Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as toxinas do corpo. Ajudam também na produção de alguns hormônios e participam do controle da pressão arterial. A doença renal crônica é a perda dessas funções. É progressiva e irreversível. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a cada 10 brasileiros, um tem a doença. Mas a maioria não sabe, porque quando os sintomas aparecem, geralmente a doença já está em estágio avançado. Os tratamentos indicados podem ser a diálise e o transplante. O Felipe descobriu que tinha problemas nos rins aos 17 anos. Os pés dele incharam e com a pressão muito alta precisou ser internado. Mesmo com o diagnóstico, não fez o tratamento indicado e hoje faz diálise três vezes por semana. No início eu não dei nenhuma importância, eu achei que não era nada. Fiz até acompanhamento em outro lugar primeiro. E o médico só passou para mim um remédio. E aí eu acabei nem tomando. Eu era bem jovem na época, eu estava na escola ainda. Aí que foi o grande problema mesmo. Depois o tempo passou, passou um ou dois anos mais ou menos. E aí que eu tive outra crise. E tive que realmente fazer o acompanhamento. É a melhor maneira de evitar a doença renal crônica. E esse é o tema do Dia Mundial do Rim de 2017. Estilo de Vida Saudável para rins saudáveis. O objetivo é estimular que as pessoas tenham hábitos de vida que possam evitar o diabetes e a hipertensão. As duas principais doenças que podem afetar os rins. O diagnóstico precoce, procurar um nefrologista para saber como está o seu estado de saúde, é importante porque quando você diagnostica o início de uma doença renal crônica, a gente pode retardar a evolução. Porque a cura da doença renal crônica não existe. Durante a sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Rim, os senadores lembraram que as terapias renais são caras e de difícil acesso. É fundamental que a sociedade tenha consciência de que a doença renal é um problema de grandes dimensões e de graves proporções. Mas que pode ser prevenido, com toda certeza. As pessoas, principalmente, que vivem nos estados que têm a menor logística, como o nosso estado de Goiás, em que as pessoas, muitas vezes, são obrigadas a andar 300, 400 quilômetros para ser submetido a hemodiálise e retornar à sua cidade. Isto é realmente um verdadeiro calvário. Além das grandes distâncias para conseguir tratamento, há também dificuldades para liberação de remédios. Além do sofrimento diário diante de um tratamento tão agressivo, exceções inegavelmente penosas, ainda se encontram desamparados pelo fornecimento de medicamentos essenciais. O que nós estamos buscando aqui hoje é um equilíbrio na assistência, na prevenção e no tratamento e uma priorização da doença renal crônica na agenda política. Obrigada.